Olá pessoal, sejam todos bem-vindos! E hoje vou reaproveitar um galão plástico de 5 litros para fazer uma linda floreira de parede uma floreira melancia muito fácil de fazer então, bora acompanhar? Música 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 Observem que lindas que ficaram Ai, essas plantinhas melancias ficaram ainda mais graciosas nessas floreiras, não é mesmo? Lembrando que a peperomia melancia deve ser cultivada na sombra e receber bastante luminosidade enquanto o cacto melancia pode ser cultivado em sol pleno ou a meia sombra Música Música Se curtiram essa ideia deixem um joinha se inscrevam no canal e compartilhem Muito obrigada Música 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 Música